A CIDADE NO BRASIL 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 Ah... Não sei o que diz que o Senhor nunca tem. Não sei. O Senhor nunca tem que fazer isso. Ai. Não sei. Não sei para que fiquem não. Não sei. É assim. Não sei. 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 O que é isso? Eles não vãodayares usando isso, mas não é uma coisa mais rápida. Você pode falar de muito prazer e inclusive por quê? Não, não é? Mas o que vocês forem acharem é isso? Dois, eu não sei. Não é isso, mas eu não sei se ganha. Não sei se, eu não sei se. né? né? é né? é amém O que é isso? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. O que você acha que você conhece os carros da sua vida? Pode ser um malhado que você conhece. Isso é melhor. Sim, você acha que você conhece? Você sabe que você conhece a sua vida. Você acha que não existe uma pessoa que tem que ser um malhado? O que é isso? 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 Hoje nós bendemos Não estamos��들이 muitoット the same. Como acontece? Não. Viens não, sim, um Deus. Eu inst Fauciamos muito prathen por ele. O que é isso? que é isso? onde? não quero que você possa fazer isso mas você não pode passar? não é nada mas o que é isso? a gente não pode fazer isso mas o que é? não é? a gente não pode fazer isso Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Apenas o outro lado da minha vida. Um porquê um link que hundredeira. Enquanto mais ou menos. Depois vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Vamos 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 lá. O que você está fazendo aqui? Eu não sei. Eu não sei. Você não pode? Eu não sei que você não pode me ajudar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você está no coração. Eu não sei que você está ali. Eu não sei. Eu não sei. Não, não é? Não, não é? Não é? Não é? E aí? Que a gente não sabe o que você queria mais. Você talvez sempre espere um lugar, talvez. E aí. E aí? Mas aí, eu voltei antes, eu... E aí, parabéns. E aí, parabéns. Ué. E aí? Como foi? Tchau, tchau. Como é que você faz? Você vai fazer isso? Sim, você está aqui. Você vai fazer isso, mas você vai conseguir um salame. Salame? Você vai fazer isso? Sim, isso é isso. Sim, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. O que é isso? E o que você tem aomas? Por isso, o que você precisa ter uma avalda para sua vida? Sim. Mas a gente não está em uma avalda? O que você tem que ver se... Mas você também tem que ver se apetece. Para você... E a pessoa não está em uma avalda? Você não está em uma avalda como uma avalda? A CIDADE NO BRASIL 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 A psicologia dangerece não há trabalho prática, mas não dá para amarrar a melhor pra enfermo. Oh, quando a mulher era era orientada nokuo Hammari não só operava. Isso em que eu conheço ele dois já riquei, não tive provas. Isso aqui é uma voragem e não seria. O que é isso? E o outro o outro é o que você quer dizer. Mas eu estou falando que é isso, mas não é assim como eles são assim? A lã que você pode fazer, não é? Não é isso? Eu estou falando que é uma coisa. Nós estamos falando que é uma coisa. Dessa é isso. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que você vive, Vincunha, faleu anfeira um fuxo em Ftiavacu. Injei... Tenha tia atueno. A CIDADE NOVA 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 Não é? Nós ficamos em frente a nós, para nós. Vamos lá? Sim. Vamos lá? Nós não temos nada. O que? Vamos lá, Rufín. Nós não nos vamos lá, mas vamos lá. Não é? Vamos lá? Não vamos lá. O que é isso? Não, 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 não. O que é isso? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Tadafara! 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 Eu não me engano, eu não tenho que agradeceria. Não, não é? Malala é como a mãe de mim? Não é? Ah... Ah... Ah, ah... Ah, ah... 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 E aí? Zat cutiça da Tafara. Seu amão ou essa, Zalou já lê o Tico que é na Releva. Se esturam muito, não é nada? Ah, ah... Fafai... Isanaca. Pula o fateja do Ian Zange, Anjoane. Falei, não está acum Tata Fara de não é? A foia, o que fa... Stande, que não vai dar-lhe a sua lava, né Ponte? Pula Tico, não é isso aí Tata Fara. não é? não, eu não sei se não, estou com a dor, mas ele realmente não pode. não é? sobre toda a vida. E ele não pode mais mal, ou se não, ou a gente planta dessa vida. não, não é? não, não, não é? Não, Pois é, eu sou o que você quer fazer. Você vai ter que fazer a gente agora. Eu... eu estou aqui. Eu vou comer um pouco de... Focacuzi. Sim. Eu vou ter uma espécie de ramos. Eu vou ter que fazer isso agora. Sim. Eu vou ter que fazer isso agora. Eu vou ter que fazer isso agora. E aí, ele vai retornar o que ele não faz isso em frente. Ele vai retornar o que ele não faz confusão. Ele vai retornar o que ele vai retornar o que ele faz isso em frente. Mas o que é isso que eu quero fazer é a vida, o que eu quero dizer é que é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que é isso que eu quero dizer. E aí E aí E aí E aí E aí Outro Eu não sei se não, mas eu não sei se não. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 eu estou atingindo alí, ap dela número 2 você tem euỗi você não tem? não. não énormément mas Má... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas o que é isso? Não. 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 Eu mesmo preciso dar uma boca. Se a gente não está ficar nesse caso... E a gente não está ficando bacana... Então você vai interromper a minha vida. Oh, mas... Ele... Ele não vai ter que ver a minha vida. Aí, é... Ele não vai ter que ver a minha vida. Ele não vai ter que ver a minha vida... — Eu não sei se o que mais me parece em然usão. — A gente não está gravando muito. — Sim, olha. — A gente não sabe se acentar? — A gente não pode acontecer. — A gente não está gravando esse primeiro. — Não precisa ser o outro. o pai? mas você está ouvindo o uso? ah! você está ouvindo? ah! não a fã você consegue ah! não fará isso mas eu estou ouvindo você vai ter uma hora de sair irá atrás e estarei passando isso ou uma coisa a palavra Você não sabe se você quer? Isso não é... Sim, por favor... Você acha que o seu filho... Você não sabe se você quer... Você nunca sabe se você quer... Você é um filho... Sim... Não é isso... Se você não sabe se você quer... Você não sabe se você quer... Sim... Não é? Sim... É isso aí... A CIDADE NO BRASIL 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 Ela vai, que fica que o seu corpo. Ela vai nos ajudar. Não, amei. Você quer que seja assim? Mas nós vamos em casa. Pois sim, obviamente. Agora esta a morte? Sim... Agora você vai nos ajudar a vir? A CIDADE NOVA 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 E o que você está fazendo? O que você conhece? Sim, eu vi de lá. Ahn! Má-tima? Má-tima máquina máquina? Ah, eu vi. Ahn? Porque eu vi por aqui na máquina máquina de ver como eu use a lancarse não existe a forma de verificar e como nós temos a pintar. O que é isso? Ahn... Eu você faça ir até lá para cá? Eu quero fazer essa porta. E aí, o senhor não lhe devemos? É... E aí, a gente não pode fazer nada, não é? Não é? Não é? 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 O que é isso? Amém. Amém. Amém.